Cachorro pode comer brócolis? Cachorro pode comer brócolis? Sim, o brócolis é um dos meus vegetais preferidos para indicar o consumo, tanto na alimentação natural como em forma de petisco. Ele faz parte da família das crucíferas, assim como couve-flor, couve-de-bruxelas, a couve-manteiga, a acelga e outros. Seus poderes nutricionais são tão interessantes que são muito bem-vindos para ajudar no tratamento de diversas enfermidades, como colites, gastritis e até a diabetes. O brócolis é fonte de fibras benéficas, que tanto vão promover uma ação prebiótica, ou seja, vão alimentar as bactérias boas do intestino do pet, quanto também são fibras fermentáveis, que vão ajudar a regular o trânsito gastrointestinal, evitando constipação e diarreias. Para você ter uma noção de como utilizar o brócolis, nós devemos sempre machucar as suas paredes celulares para liberar, sim, essas substâncias. Portanto, uma ótima alternativa de fazer isso é preparar o brócolis no micro-ondas ou colocá-lo na geladeira, fazendo, então, essa leve agressão às paredes celulares. É interessante, porque nós sempre pensamos que o micro-ondas não pode ser utilizado em nenhuma situação, né? Mas é por isso que nós devemos conhecer exatamente quais são os alimentos que nós estamos trabalhando. Algumas crucíferas, por exemplo, não têm recomendação de oferta crua. Não é o caso do brócolis. O brócolis pode ser oferecido cru ou cozido. Mas, se você está trabalhando com uma couve de bruxelas ou uma selga, a recomendação é não oferecer esses alimentos crus, principalmente em grande quantidade, para não afetar o funcionamento dos hormônios tiroidianos. Se você gostou de saber disso, se inscreve aqui no nosso canal. Aproveita e dá o gostei aqui nesse vídeo para ajudá-lo a chegar a mais pessoas.